E aí, meu amigo artilheiro, seja muito bem-vindo à Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. O objetivo do vídeo é estar apresentando para vocês a nova marca aqui da Turma do Quadriciclo e também uma novidade bombástica no finalzinho do vídeo. Fica até o final e você não vai se arrepender. Bom, apresentando aí a nova marca da Turma do Quadriciclo, mas antes disso, a Turma do Quadriciclo está presente aí nas três principais redes sociais, o YouTube, o Instagram e o Facebook. E se você vem acompanhando as redes sociais, deve ter visto o novo logo da Turma do Quadriciclo. Porém, esse logo que vocês estão vendo na rede social não é o logo oficial aí principal da Turma do Quadriciclo. Esse é o logo somente das redes sociais. Então, toda vez que você vê uma bola amarela com um tequê, já imagina e já sabe que é a Turma do Quadriciclo. Então, logo novo da Turma do Quadriciclo nas redes sociais, bolinha amarela e as letras TQ, como vocês estão vendo aqui na tela. Então, apresentando para vocês agora a nova marca da Turma do Quadriciclo, lançamento aí, novidade em cima de novidade. Vem aí a nova marca da Turma do Quadriciclo, um logo topadíssimo, totalmente neutro, uma marca neutra, um quadriciclo aí sem remeter a nenhuma marca, né? Uma fonte muito mais visível. E por fim aí tem o quadriciclo com a lama no fundo e um escudo, né? Esse escudo, de fato, remete à segurança da Turma do Quadriciclo, que de fato já vem sendo comentado desde o início da Turma do Quadriciclo. Então, a Turma do Quadriciclo preza muito por segurança e nada mais justo do que representar essa segurança no logo oficial da Turma do Quadriciclo, lançamento aqui para 2021. E junto com esse novo logo da Turma do Quadriciclo, vem aqui também a nova camisa de trilha da Turma do Quadriciclo. Camisa de trilha que está aqui à venda no canal, né? Então, eu vou estar disponibilizando aqui embaixo o link na descrição do vídeo com maiores informações sobre a venda dessa camisa. E também, junto com a camisa da Turma do Quadriciclo, vem a novidade aqui em primeira mão, o bonézinho da Turma do Quadriciclo. Então, o boné top, 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 com 5D e bordado aqui atrás, ó. Tem um bordado Turma do Quadriciclo. Então, sensacional o novo boné da Turma do Quadriciclo para você, juntamente com o lançamento da marca. Então, algumas pessoas já estão com a camisa de trilha, já foi enviado para algumas pessoas. Então, vocês estão vendo essa foto aqui agora. É do Marcos, lá de São Paulo, Marcos e sua esposa. Essa foto lindíssima aí do Marcos, representando a Turma do Quadriciclo já com a camisa nova. E você que ficou até o final, vem a novidade aí. A Turma do Quadriciclo já tem o novo quadriciclo, né? Já existe aí o novo quadriciclo da Turma do Quadriciclo. Logo, logo, ele vai estar desembarcando aqui na minha garagem. E para você não ficar por fora dessa novidade, eu vou lançar um desafio aqui para você que está vendo esse vídeo aqui agora. Comenta aqui no vídeo qual a marca e o modelo do quadriciclo que você imagina que a Turma do Quadriciclo vai estar chegando aí, né? Então, marca e modelo. A primeira pessoa que acertar a marca e o modelo do quadriciclo que vai chegar aqui para a Turma do Quadriciclo vai levar essa lindíssima camisa de trilha aqui com o brinde, né? Do canal Turma do Quadriciclo para você que está do outro lado da tela. Então, comenta aqui, né? Qual a marca e o modelo do quadriciclo que está chegando aí e logo, logo, será o protagonista da Turma do Quadriciclo. Vai levar muito pau, muito cacete. Turma do Quadriciclo sempre inovando. Nova marca, novo quadriciclo, novo cenário como vocês estão vendo aqui. O cenário ainda está em construção, mas logo, logo, vai estar completinho aí para a gente fazer aquele vídeo topado para você que está do outro lado da tela. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui embaixo. Não se esquece de comentar aí qual o modelo do quadriciclo e a marca que está vindo para concorrer à camisa de trilha. Vem com a gente! Turma do Quadriciclo, sucesso garantido em 2021. Turma do Quadriciclo, como tem aqui embaixo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Então, essa aqui será a capa do YouTube que vai ser lançado a partir de agora para você que está do outro lado da tela. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclo do Brasil, sempre trazendo conteúdos e novidades para você que está do outro lado da tela. Beleza? Um grande abraço, até a próxima! Fui! Isso é turma do Quadriciclo, papai!